Pronto, aqui é a Dona Lili, na neve, pode andar mãe, você não tá tirando foto, aí ó, tá andando na neve, pode andar mãe, você tá fazendo robô, ela tá vendo, é a bêbada no meio da rua, ela tá vendo picoleta, tá calor vó, fala aí, tá calor, mostra pro Dudu, ah, neve, a sua vó, olha como é que a sua vó tá, e tá tendo maior ventania aqui, tá maior frio, tá uns 3 graus abaixo de zero, e a vó tá se divertindo, vou desligar, depois eu mostro mais, dá tchau aí vó, dá tchau aí.